Em uma festa, há somente mulheres solteiras, né? Só tem isso. E homens casados, acompanhados de suas respectivas esposas. Então, vamos trocar uma ideia. Então, nessa parada aí, existem mulheres casadas e solteiras. Só que homem é tudo o quê? Casado. Só tem homem casado. É, a mulher solteira chorou, porque não vai arrumar ninguém ali. Exatamente. Nessa festa, chorou. Aí segue o fluxo, Renato. Vai lá. A probabilidade de que uma mulher sorteada, ou seja, ele está sorteando mulher apenas, ao acaso nessa festa, seja solteira, é dois sétimos. A probabilidade de que uma pessoa sorteada ao acaso nessa festa seja homem, aí eu vou criar uma tabelinha aí pra ele, Renato. Manda, é te bala. Beleza? Vou criar uma tabelinha aqui. Homem... Sempre que você tiver essa ideia de homem e mulher, e faz, não faz, acontece, não acontece, por quê? É homem e mulher. Não vai ter interseção ali. E é o quê? Casado ou solteiro. Não tem interseção. É uma divisão de ideias, né? Ah, eu sou enrolado, meu irmão. Tu tá enrolado mesmo, porque ou é casado ou é solteiro. Para com isso. Eu até entendo essa coisa que as pessoas falam, né, irmão. Ah, eu tô enrolado, eu tenho uma pessoa, não sei o quê. Beleza. Mas aqui, é casado ou é solteiro, meu irmão. Não tem ideia. Beleza? Casado ou é solteiro. Já manda aí aquele negocinho que tu faz aí, Renato. Que eu faço tudo torto. Aí aqui também mete o total, né, irmão? Na tabelinha, né? O total, sim. Cadê a caneta preta, hein? Tem aqui. Não, tá aqui, tá aqui. Tava no bolso. Tô vendo aqui o pessoal. Homem e mulher total, casado e solteiro total. Show? Beleza. Montar minha tabelinha aqui, bonitinha. Vamos lá. Isso aí. Show. Exatamente isso. Vamos lá. Aí, pessoal, essa tabelinha vai abrir tua mente. A luz chegou, irmão. A luz chegou. Tá? Sempre que tivermos uma fração relacionada à probabilidade, você vai considerar o total de alguma coisa, você vai ter como referência sempre o denominador. Exatamente. Porque a probabilidade é o quê? O que eu quero sobre o total. Então, como ele tá falando aqui que a probabilidade de uma mulher sorteada ao acaso nessa festa seja solteira a dois sétimos, vamos considerar aqui que o total de mulheres, ó, total de mulheres é sete. Esse é o bizu, é a maldade da questão, né? Aí ficou fácil. Ficou fácil. Ou seja, pra dar aquele resultado ali, eu só posso ter o quê? Duas solteiras. Por quê? Solteira sobre o total é dois sétimos. Não é isso? O que eu quero? Solteira sobre o total é dois sétimos. Exatamente. Então, assumindo que o total são sete, quantas solteiras são? Duas. Acabou. Acabou a questão. Marcão, eu posso chutar qualquer valor? Pode. Né? Só que você vai chutar um valor sempre agradável. E de preferência, múltiplo de sete. Se tu botar sete, vai dar certo. Vai se machucar. Mas vai. Vai se atrapalhar todinho. Vai, não vai ser tão interessante. Coloca o denominador, que no caso ali é sete, ou o múltiplo dele. Ou o múltiplo dele. Então, pra chegar a dois sétimos, solteira ser dois sétimos, o número de mulheres solteiras só pode ser dois. Coloca aí no bate-papo, pra gente fechar a história, qual seria a quantidade de mulheres casadas? Tô aguardando aqui, hein? Ó, tem sete. Tá? Chegamos à conclusão que duas são solteiras. Quantas seriam casadas? Lembrando que o total é sete. Vamos lá. Cinco. Show. Galera do Face, você respondeu aí, Marcão? Respondeu, respondeu aí, né? Sim, Marcão. Viu, o quadrinho abriu a mente dele. Abriu. Aham, moleque. Então, pessoal, num total de sete, que foi o número que a gente colocou aqui, como referência, se eu tenho duas solteiras, são cinco mulheres casadas. Consequentemente... Quantos homens? Deixa que a gente... Quantos homens? Manda aí pra gente. Manda aí, manda aí. Manda aí, ó. Quantos homens casados nós temos, pessoal? Cinco homens também. Perfeito. Já mete o branco aí, né? São cinco homens também, né? Então, vamos lá. O Face aqui também respondeu. Também tem os cinco homens casados. O número de homens solteiros é zero. Por quê? Porque a questão falou que só tem homem casado e homem solteiro. Logo, o total de homens também são cinco. Daí, o total de pessoas na parada são... Doze. Doze. Agora, o que ele tá perguntando, Renato? Vamos lá. A probabilidade que uma pessoa sorteada à casa nessa festa seja homem. O que eu quero? Que seja homem. Probabilidade. É o que eu quero sobre o total. Qual é o total de homens? Cinco. Num total de... Doze. Qual é o gabarito? Letra D de Jones. Show de bola, né?